Pessoal, vamos embora. O Jack vem vindo aí. Oh, nossa senhora. Nada disso. Ninguém vai sair daqui. Aquele que sair vai engolir chumbo. Garçom, traz cachaça para todo mundo aí. Boa, é cachaça, é cachaça. Aí, é para encher a cara, hein? Laios, você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim. Não bebeu, mas morreu. Em uma cidade, lá longe e bem distante, Aonde a bala fazia a lei. Morava um bandido bastante afamado. Jaquinha matado, 43. Seu nome era Jaque, esperto e violento. Era conhecido como matador. Brigava e batia no meio da rua. O povo já corria, ele era um terror. Um dia, tardinha, naquele povoado, O Jaque armado entrou num botequim. Chegou arrastando a sua espora, E a todos dali foi dizendo assim. Atenção, eu sou o Jaque matador. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Caiteiro, toca o negócio aí. Aê, bonito. Uai, moço, você não dançou por quê? Porque ninguém manda em mim. Não dançou, mas morreu. Porém, certo dia, naquele povoado Chegou mais um homem também, valentão Seu nome era aqui, de veloz como um gato Matava pra ver o defunto no chão Plantou um recado, urgente pro Jaque Estou lhe esperando lá dentro do salão Eu quero acertar uma conta antiga Eu vim de tão longe por esta razão No bar da esquina, no Jaque foi entrando Já foi avistando o kid no balcão Chegou prevenido, cabeça bem alta Exposto a matar, foi dizendo então Olá, kid Mandou me chamar, é? Mandei sim, Jaque Eu quero acertar aquela continha velha hoje É pra já, kid Puxa o revólver Dois tiros se ouviram Por entre a fumaça Dois corpos caídos No chão estirado Chegou um xerife tremendo de medo Ao ver que os dois homens Tinham se matado Puxado a carroça Na mesma tardinha Foi pro cemitério Os dois num caixão A banda tocava de tanta alegria No fim da encrenca dos dois valentões No fim da encrenca dos dois No fim da encrenca dos dois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau